Olá querido Pai do Senhor, eu vim hoje trazer aquele recadinho do céu pra você. No livro de Lucas 8, versículo a partir do verso 43. Quero falar pra você respeito desta menina, mulher, que entra no Vale dos Rejeitados e passa-se 12 anos com um problema que lhe torna conhecida por aquela região devido ao seu problema, à sua história, à sua situação. E esses 12 anos lhe custa sua liberdade, que ela não tem, ela não pode estar entre amigos, famílias, aniversário, réveillon, por conta de uma situação que lhe faz estar restrita, né? Como muitos sabem, no Vale dos Rejeitados. Mas um dia ela ouviu falar que Jesus iria passar por ali, ela toma uma atitude. E é sobre isso que eu vim falar com você. Talvez você está vivendo essa vida, que você tem vivido, que você tem levado, por conta de você se estagnar. se habituar e estar na sua zona de conforto. Mesmo você precisando de mudança, você precisando de uma atitude. Essa mulher só recebe a cura, porque ela escuta falar que Jesus iria passar por ali. Inconformada com a situação, ela vai ao encontro dele, para ser curada. Ela vai para tocar nas suas vestes. E eu vim te dizer aqui hoje, toma uma atitude, toca nas vestes dele. Crê que tu vai ser curada, crê que vai ter emprego, crê que a tua vida vai melhorar. Crê que este vento vai passar, e o nome do Senhor vai ser glorificado. Pai, eu oro por este lar, eu oro por esta vida, eu oro por esta família, eu oro por esta casa, dizendo que a bênção do Senhor vai entrar sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre os seus parentes, sobre os seus problemas, sobre a sua saúde. O Senhor vai mover as águas na vida desse crente, na vida dessa mulher, se é causa na justiça, se é vício, se é doença, se é obras, ou contrária, o Senhor vai estar desfazendo. Chamo a cura, chamo a vitória, chamo a bênção, e em breve esta família vai voltar aqui, seja no YouTube, no Instagram, no TikTok, no Kawai, eles vão estar dando testemunho da cura, da vitória, em nome de Jesus. Deus abençoe, até amanhã, próximo recadinho do céu. Tchau, 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 Obrigado.